Antes de iniciar o vídeo, já se inscreva-se galera no nosso canal e também ativa aí o sininho. Ativa o sininho e também deixe seu like. Já deixe seu like galera, se inscreva-se e receba todas as notificações. Vamos conferir as principais lives para este fim de semana. As lives do dia 30 a 2 de maio. Se faltou alguma live, comenta aí. Já deixa aí nos comentários. Se também comenta aí, qual é a sua melhor live para este fim de semana? Escreva nos comentários. Sem mais enrolações, confira agora na sexta-feira dia 30. Na sexta-feira você vai curtir uma super live às 20h no YouTube e Instagram. A live com o cantor Vitinho e você não vai perder. Vamos conferir a próxima live. Também na sexta-feira dia 30 você vai curtir uma super live com Edune Oliveira, que dará início. Às 20h também vai rolar no YouTube. Ainda na sexta-feira você vai curtir uma super live com Solange Almeida, Israel e Rodolfo também, Batista Lima. E ainda a calcinha preta você não vai perder. Às 20h no YouTube, a super live da Solange Almeida. Você não vai perder. Comenta aí qual é a sua melhor live para este fim de semana. Também na sexta-feira você vai curtir uma super live com Leão em casa. Alexandre Leão, que dará início às 21h no YouTube e Instagram. Confira as lives para este sábado dia 1 de maio. Tem live então, vamos atualizar. Neste sábado você vai curtir uma super live com Rafaela Santos, a favorita. Dará início às 15h a live do Pix com Rafaela Santos, a banda favorita. Você não vai perder. Comenta aí qual é a sua melhor live para este fim de semana. Também neste sábado uma super live Baú da Manu. Você não vai perder. Às 16h também vai rolar no YouTube. Confira a próxima. Também neste sábado uma super live com Janaína Alves. Às 16h vai rolar também no YouTube várias participações. A live da Janaína Alves. Confira a próxima. Ainda neste sábado uma super live com Luiz Caldas. Dará início às 21h também vai rolar no YouTube o melhor do MPB com Luiz Caldas. Confira a próxima. Ainda neste sábado uma super live mais esperada para você curtir com Gustavo Lima. Gustavo Lima o embaixador no agronegócio. Você não vai perder. Às 18h vai rolar no YouTube a super live direto do Mato Grosso. Vamos conferir agora no dia 2 do 5. No dia 2 de maio tem live então. Vamos atualizar. Você vai curtir também uma super live neste domingo com Socorro Lima. E Lucinha você não vai perder. Às 16h também vai rolar no YouTube a live em casa. Vamos para a próxima live para este domingo. E às 17h uma super live com Beth Lopes. Você não vai perder. Beth Lopes às 17h também vai rolar no YouTube. Confira a próxima. Também neste domingo uma super live multimarcas beneficente. Você não vai perder com Rick e Reni também. Gino e Gino e muito mais para você curtir às 14h. Essas são as lives para este fim de semana. Eu atualizei. Mas e aí faltou alguma live? Comenta aí. Deixa aí nos comentários qual o nome do artista que é para todo mundo ficar sabendo. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Se inscreva-se e deixe seu like. Ativa aí galera o sininho. Para sempre que eu lançar um vídeo você não perder as notificações. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.